E aí pessoal, beleza? Estou aqui na aula da Sky. Como vocês sabem, ela vai fazer uma treinagem eletrônica, mas hoje estou ambientando ela na rua um pouquinho, fazendo um teste para ver como que ela se comporta no treino externo. Eu sempre posto o material dela treinando em casa. Então, hoje nós estamos aqui em um ambiente descontrolado. Ela está utilizando um importador. Tudo bom, cachorro? Normalmente, pessoal, quando o cachorro muda de ambiente, a gente entra naquele processo de modelagem, de mostrar de novo o exercício para o cachorro da forma mais fácil, tá? Aí aqui eu estou induzindo ela. Já vou começar as marcações de comportamento igual a gente tem em casa. Nós usamos o eletrônico para marcar clicker. Jun, não sei se vocês vão conseguir escutar daí. Senta. Boa. Jun, senta. Jun, boa. Boa. Ainda não estou fazendo nada de modelagem eletrônica com ela, nem condicionei ainda o estímulo do colar. Olha. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora ela me puxou e eu travei a guia. No momento que eu travo a guia, isso é uma punição positiva, tá? Isso é uma punição de comportamento, porque ela queria ir e a pressão que a guia exerceu impediu ela de chegar até lá. Então, eu puni aquele comportamento dela de querer ir, tá? Então, ela está acusando o enforcador. Se ela estivesse de peitoral, não é punição, tá? Peitoral pode. Pessoal, não faz diferença, tá? Se está de peitoral, se está de coleira, se está de enforcador. Puxar é puxar, punir é punir. Impedir o cão, acrescentar algo para impedir um comportamento do cão, ele é uma punição para aquele comportamento. Sim. Ju, olha que interessante. Dependendo do contexto, eu posso acrescentar algo para um comportamento do cão que pode não punir. Então, por exemplo, ela me puxa, eu apresento a comida para trazer ela de volta. Isso não é uma punição, mas é um reforço. E esse reforço, provavelmente, será associado pelo seu cão pelo ato de se afastar. Ele se afastou, apareceu algo reforçador, tá? Ele não vai ser punido. Então, o que que acontece, pessoal? Quando o meu cachorro quer fazer determinada coisa, eu posso trocar por um petisco? Se você apresentar na hora errada, você está marcando o comportamento errado. Então, por exemplo, eu estou andando com ela, ela vê um cachorro, ela punta para brigar com o cachorro, imediatamente eu ponho a mão no narizinho dela e trago ela para mim com a comida, ela entende que avançar no cachorro vai gerar o alimento para ela. Na maioria das vezes, quando o cão está nesse comportamento de caçar, de querer brigar, o cachorro nem come. Mas se for um alimento que realmente chama a atenção desse cão e o cão gosta, eu reforço... Nossa, eu entalei. Eu reforcei o comportamento errado, tá? Então, tem que saber usar o reforço positivo também. Então, é só encher a mão de comida, franguinho, salsichinha ou sei lá o quê e sair pagando o cachorro, tá? Lembrando também pessoal, é muita informação, né? Enquanto a comida está aqui na minha mão, ela quer e eu não estou entregando a comida para ela, isso é uma punição negativa, tá? Então, ó, estou punindo, 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 ela vai me dar um comportamento. Paguei, eu forcei só esse momento. Assim que eu tiro a minha mão, eu estou de novo, punindo, 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 ela olhou para mim, paguei, retirei a mão, punindo, 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 isso é punição negativa, tá? Junto. E o treinamento geralmente ele é assim, ele é muito mais punição negativa do que reforço positivo, tá? O tempo que ela passa sob punição, retirada de recurso, é infinitamente maior do que o tempo que ela passa comendo. Ó, punição, puxou, travei a guia, punição positiva, tá? Lembrando, mais uma vez, porque está de enforcador, de peitoral pode, né? Mas galera, para quem não entende, peitoral também é punição, tá? Nesse sentido. O cachorro puxou, você impediu, você puniu, não importa o equipamento, tá? Senão depois alguém pega esse pedaço do vídeo aí e fala que eu disse que de peitoral pode, que é o que a galera vende, de peitoral não tem problema, de peitoral o cachorro pode puxar, você pode puxar o cachorro de volta, que você não está punindo, até parece. E aí cachorro? E aí cachorro? Já não está mais prestando atenção, né? Lembrando, pessoal, que é assim ó, no treino de hoje, é um pouco diferente do treino que a gente costuma fazer lá dentro, tá? Hoje eu quero alguns bons comportamentos, eu não quero vários, igual eu estava fazendo lá na casa. Se ela me der alguns já está compensando, ela está andando, ela está focando, eu já estou punindo, que é o que vai fazer ela diminuir a frequência dos comportamentos de puxar. Ela está engasgando aí, vocês podem ver, mas é pelo jeito que ela come, até lá na casa quando a gente treina sem equipamento ela engasga também. Vem, vem Sky. Boa cachorro. Sempre. Deita. Acho que está deitada de lado, estou cansada já. Estou cansada já. Estou cansada já. Estou toda cansada. Estou toda cansada. Estou todaningen... Estou tentando ver então... Está... Estou conosco. Está... Estou calculando suas próprias infenas?